Bom, estamos aqui com Joel Soibelmann, um estudante pioneiro da cultura racional com mais de 60 anos de estudos. Ele tem algo interessante a nos contar sobre a história, sobre a evolução da cultura racional. É sobre o tempo em que o livro 173, sobre a rendição do magnético, foi confeccionado, foi ditado pelo racional superior. Antes disso, antes do pai iniciar a ditar o livro, aconteceram alguns fatos em que Joel agora vai relatar. Então, como é que foi o início da rendição do magnético? Não me lembro o dia, mas era uma terça-feira. Eu estava de plantão, eu, Luiz Coquinho, o Vladimir e mais um escuro, não me lembro o nome dele no momento. O pai estava sentado no trono, de olhos fechados, e a gente ficou de plantão lá. Chegamos, já eram mais ou menos cinco e meia, seis horas, ficamos lá. Ele ficou três dias assim, terça, quarta, quinta, sexta. Sexta-feira, lá por umas três horas, doze e pouco, mais ou menos dentro desse horário, ele se levantou, antes dele se levantar, o pessoal queria que eu tocasse o pulso dele para ver se ele estava vivo. Ele estava de olhos fechados, imóvel, imóvel, sem se mover. Durante três dias. Ele não sabia nem se ele estava respirando. Aí ele ficava, vai, vai, você, eu não vou, vai, você, ninguém tinha coragem de tocar no pulso dele. Na sexta-feira, quando foi uma e pouco, duas horas, eu não precisava, não me lembro, ele se levantou, se espreguiçou, finalmente se renderam, finalmente acabou, se renderam. Quer que chamem, chamem, que chamem de irmão, uma coisa assim. E pronto, aí, foi lá para dentro, sumiu o trono. E me conta uma coisa, eles se renderam e você perguntou, o seu Manel, quem se rendeu, como é que foi? Eu perguntava, o seu Manel, quem se rendeu? Entre o chefão, o chefão se rendeu, os feitos não se renderam, mas vão se render. Ok. Obrigado pelo depoimento, salve. Salve, 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 que é isso? Ah, eu vou dizer, vou dizer.